Então galera, continuando aí, bora tirar a lateral aí da DR. Pra tirar a lateral da DR, uma chave Phillips larga, geralmente vai ser a número 2 que vocês vão usar, chave Phillips tem numeração, chave Phillips também. Aí soltou aqui o parafusinho com a roelinha, a lateral da DR sai como? Ela sai pra frente, tá? É só você puxar pra frente, aqui tem um encaixezinho que só encaixa aqui nesse parafuso aqui, essas abas aqui encaixam pra cima, aqui embaixo do banco, e como eu tinha falado, aqui na frente ele tem um pino, né? Eu não sei se dá pra ver bem no vídeo aí, agora dá pra ver bem. Esse buraco aqui encaixa nesse pino, não vai dar pra ver aqui, ele encaixa nesse pino que teria aqui, mas o próprio pino já tá quebrado, então não encaixa. Eu não sei se o pino não tá aqui, a gente vai tirar o banco e a gente dá uma olhada, mas não encaixa essa parte da frente na minha moto porque não tem. Eu vou tirar a tampa do outro lado, é exatamente a mesma coisa. Aqui tá a tampa do outro lado, a diferença é que do outro lado tem esse espaçadorzinho aqui pra não pegar no escapamento, tem o escudo de calor pra não passar calor pra carenagem, e aqui como eu comentei, tem o encaixo que tá quebrado aqui do lado, mas o pino lá do outro lado não encaixa bem aqui. Aí depois de tirar as laterais, soltar o banco, é um parafuso 13 aqui, eu vou tirar o mesmo parafuso 13 do outro lado. Aí depois de soltar os dois parafusos 13, é só puxar o banco pra trás e pra baixo. Bom, aí a gente pode olhar o banco, ele tá com todas as borrachinhas, os apoios. O que eu fiz nesse banco foi aumentar o tamanho desse buraco aqui pra facilitar o encaixe ali, né, ele tá um pouquinho marcado aqui, né. E aí com isso, a gente ganha acesso a ver coisas na moto que são muito importantes também, né. Aqui, a gente pode ver o retificador de voltagem, né, depois eu até filmo o número dele ali. É um daqueles retificadores do AliExpress, tem funcionado muito bem, né, não me deu dor de cabeça por enquanto, apesar de que ele esquenta um bocado. Ali é a parte onde apoia a carenagem e o banco, a gente pode ver que tá marcadinha, né, o quadro. Aqui tem o CDI, original Mitsubishi, né, tem dois releizinhos também aqui, que estão tudo direitinho, os fios direitinho. Dá pra ver aqui a parte de baixo do, a parte de cima do chassi, né, a caixinha das ferramentas inteira, né. Aqui também tem umas marquinhas, né, de ferrugem. Os parafusos são diferentes. Ah, não tinha visto isso ainda. Já fico incomodado querendo trocar, vou dar dois iguais. Aí aqui dá pra ver toda a fiação elétrica da moto que merecia um reroteamento, soltar todas essas braçadeiras e passar os fios por outros lugares, né. Por exemplo, esse fio grosso aqui, eu acho que o corredor dele não é passar aqui por cima, é passar ali por baixo, por dentro do chassi. Mas eu não tenho certeza. Aí aqui estão os encaixos do sensor do pezinho e o estator que fica atrás dessa bagunça toda aí, né. E aqui a caixa do filtro de ar, que a gente pode aproveitar e dar uma abrida também pra vocês darem uma olhada. Vou abrir aqui a caixa do filtro de ar. Então, vamos lá. Olha aí, tá aí. São quatro parafusos Philips. Na DR, você tem o filtro de espuma, você tem esse pedacinho plástico aqui que prende o filtro de espuma no lugar, e você tem uma caixa plástico que dá formato pra essa borracha aqui, né. E tá tudo direitinho aí, né. Vocês podem ver. Não tem água acumulada no fundo ali. Às vezes fica água ou óleo acumulada no fundo, aí você usa aquele dreno pra tirar, né. Agora vamos dar uma olhada do outro lado. Antes de passar pro outro lado, que eu vou aproveitar e vou virar a moto pra luz, vamos dar uma olhada no pinhão. Uma chave 8. E três parafusos. E ela sai fácil. Essa capinha aqui, no meu caso, a parte de cima aqui, ela tá... Desculpa. Aqui na parte de cima ela tá meio rachadinha. Da pessoa apertar com muita força esse parafuso, né. E vai rachando, né. É o plástico, mas tá inteira. Tá ligeiramente rachada aqui. E aí, a gente tem acesso ao pinhão, né. Um pinhão da Vaz. Ele tinha uma capa de plástico, né, envolvendo o pinhão pra dar menos barulho, né. E vocês podem ver que os dentes ali estão bem novos ainda. Esse pinhão já rodou um bocadinho comigo já. Né. Vou ver se eu mostro aqui um pouco mais de perto. Ó, tá aí o pinhão. Bem novo. A chapeletazinha que trava o pinhão também tá bacana. Só tá tudo muito, muito, muito sujo, né. Ali a saboneteira, ó. Agora que a gente tirou a capa do pinhão, dá pra ver que a saboneteira tá... Tá inteira. Graças a Deus. Com a corrente bem esticada, a saboneteira também não gasta muito, né. Tá suja, tá abessa. Muito, muito suja. Merece uma limpada violenta aqui. E aí, voltando ao que eu tava comentando, que dava pra ver, né. É... Essa tampa aqui, ó. Ela solta. E essa tampa aqui, se você soltar ela, você tem acesso pra troca do garfo desse pino aqui. Esse pino vai até lá dentro e aqui tem um garfo que encaixa no... Trambulador pra fazer a troca de marchas. Isso aqui tem uma junta separada, que não tá vazando óleo, eu acho que não, né. Toda essa cagada de óleo que vocês veem aqui é tudo óleo da corrente que respinga. Né, ali ó. Mas tá inteirão. O pinhão tá bem novinho, né. Apesar da corrente tá muito suja, ela tá boa essa corrente. Né. É a corrente da Vaz. Eu achei essa corrente muito boa. Sem emenda. Eu usei uma ferramentazinha de crimpagem pra colocar no lugar. Tive que soltar a balança, né. Crimpa fora da moto e depois coloca na moto tirando a balança. Aqui ela passa aqui pela lateral. Né. E aí a gente já viu aqui o filtro de ar. Aí agora eu vou mostrar um pouquinho. Aqui em cima. Né. Aqui, ó. É o filtro de ar secundário. Que a DR tem. Muitas motos não tem mais esse filtro de ar. Ele não é assim originalmente, né. Isso aqui é tipo um KINzinho, né. Originalmente é só uma esponja dentro de uma caixinha, uma bolota preta aqui. É meio feio o original. Aí ele vem por aqui, ó. Essa mangueira vem por aqui e encaixa aqui na parte de cima do carburador. Tá. Isso aqui é muito importante ter esse filtro de ar. Entra muita sujeira por aqui se não tiver esse filtro de ar aqui. O meu tá aqui bem pra frente porque aqui encaixa o encaixe do banco, né. E se você deixar ele aqui pra cima, onde seria mais original dele ficar parado aqui, o banco bate um pouquinho na hora de fechar. Aí a gente dá pra ver aqui que o tanque que tem essa marquinha aqui, ó, da chapa. Meio solta. Uma marquinha. Né. Aqui o tanque tá... Com essa marca aqui. No geral, aqui o encaixe do banco tá direitinho. E aqui o que a gente consegue ver, né, tirando o banco. Dá pra ver a caixa do filtro de ar, que tá ok. O snorkelzinho, onde tem a entrada de ar que eu coloquei de volta no meu lugar. Você pode tirar isso aqui da DR e dar uma melhora bacana na entrada de ar. A presilha da bateria. A minha bateria é uma brand gel. Tá novinha. Eu comprei recentemente. Né. Ali o polo positivo e o negativo estão bem presos. Os fios estão direitinho. É. Aqui. O encaixezinho do relézinho aqui. Aqui o CDI original. Os fios todos direitinho aqui. Né. Bem encaixadinhos. CDI Mitsubishi original. Vai aqui outro relé. Aí aqui, como eu comentei, ó. O bom quando você tira o banco, você pode ver o quadro dessa parte aqui, ó. Aqui tem umas marcas ferrugem. Vale a pena tacar aquele meu fosfatizador aqui. 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 Aqui é onde apoia a borracha. Desgasta um pouco. Do lado de cá a mesma coisa, né. Aqui a gente tem o relé dos piscas e o relé de partida. O relé de partida fica embaixo desse cara aqui. Aí, ó. Tá aí o relé de partida da DR. Direitinho. Ele usa um fusível de 30 amperes só pra ele. E aqui embaixo tem o relé de reserva. Se você precisar, né, só tirar essa capinha aqui, tira esse relé de reserva daqui de zima e mete no relé de partida. Agora é claro que se queimou o relé, alguma coisa errada existe, né. Não adianta só tirar, meter o outro relé e... Ah, beleza. Troquei o relé. Não, sim, mas vai queimar de novo, né. Aí aqui o encaixe do pisca. Vai lá pra trás. A luz do pisca. Do outro lado tem uma igual. Aqui a caixa de ar inteira. Aqui o pino que eu falei. Só que dificilmente eu consigo encaixar aquele negócio da carenagem aqui. E do outro lado, teoricamente, tem um igual. E aqui o I-Core que dá pra ver um pouco melhor agora. Eu tenho uma chavinha especial aqui que encaixa aqui, né, pra fazer a regulagem da pressão da mola. E é isso que a gente consegue ver. É, na minha opinião, assim, se você tá vendo a moto na casa de alguém e a pessoa te dá um pouco de liberdade, você poderia fazer isso. É, soltar as laterais, tirar o banco e abrir a tampa do pinhão. Assim, eu não veria nenhum problema se alguém pedisse pra fazer isso, né. Eu até faria tranquilamente. Tem gente que talvez não vá se sentir à vontade, mas eu acho que quem não deve não teme, né. Então aqui de estrutura, tá tudo direitinho, né. Aí agora o que eu vou fazer? Vamos tirar o banco aí, o tanque, pra dar uma olhada na parte de cima do motor. Isso realmente eu acho que não tem como a gente ver isso quando vai ver uma moto, isso é muito difícil. A não ser que seja uma moto de um amigo, que você tenha muita intimidade, né. Você possa ver que nem eu tô aqui na garagem da pessoa, com muita calma. Mas normalmente seria muito difícil você fazer na rua. Agora, a lateral dá pra tirar na rua. O banco não tiraria não, mas a lateral dá pra tirar. A lateral é um parafuso só, tranquilo. A tampa do pinhão também dá pra tirar pra olhar, porque senão fica complicado, você vai... Né, não tem como saber. Então, beleza, galera. Aí agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou tirar o tanque, pra gente dar uma olhada no carburador e na parte de cima do motor. E aqui, como eu tinha tirado pra trocar a luz do farol alto, né, que eu já troquei. Esse verde tá super forte porque ele é LED, né. Pronto. Luz do farol alto agora, de boa. E eu pisca. O farol alto e o pisca é a lâmpada convencional e o LED é só do neutro. O que eu tinha aí, eu coloquei, ficou bacana pra caramba o verde. Isso aqui é uma diferença que você vai ver enorme de motos Suzuki pra motos Yamaha. A Suzuki, ela faz essa amarraçãozinha bacana, pelo menos a DR é assim, né. Todos os fios já bem amarradinhos, bem certinhos, entendeu, não fica fio solto. A Yamaha não, velho, a Yamaha é uma zona. Essa porra numa moto Yamaha aqui, você vai ver fio pra tudo quanto é lado, passando por baixo do guidão, passando por aqui, às vezes, né, esse recesso aqui, geralmente é pra passar fio, e aí o fio arrebenta. Eu tenho um vídeo da ST-225 que vocês podem ver, mas eu conheço outras motos que também são muito bagunçadas assim. Eu já vi uns vídeos de virar água, a pessoa mexendo, a fiação também realmente é muito bagunçada. Beleza, galera? Aí o que eu vou fazer agora, eu vou tirar o... Na verdade, primeiro eu vou mostrar aqui o outro lado, né. Aqui não tem muito o que ver, né, na verdade. Só tem a caixa de ar aqui e o gelês, né, eu já mostrei. E agora eu vou tirar o tanque, pra gente dar uma olhada no motor e no carburador. E como eu tinha prometido, eu vou limpar esse carburador, ele não tá sujo assim, mas eu vou abrir, vou dar uma mostrada pra ver como é que se faz. Mas eu acho que eu não tenho nenhum vídeo mais detalhado desse no canal, a gente mexe nele aí e dá uma limpada. Beleza, galera? Passar aí pra próxima parte. Então, galera, pra tirar o tanque, tem algumas etapas. Em primeiro lugar, eu vou colocar esse pano aqui, porque sempre pinga uma gasolina, principalmente do... Daqui da mangueira, né. Eu vou pegar aqui a chave Phillips, eu vou soltar essa braçadeira só aqui, não precisa soltar essa. A torneira tem que estar fechada, né. Soltei aqui a mangueira da torneira, a torneira fechada, não tá vazando, não tá caindo combustível nem nada. Isso aqui pode ser uma precaução. Aí eu vou pegar uma chave 10mm e vou soltar os dois parafusos que prendem o tanque no chassi. Cuidado pra não deixar cair essas borrachas, inclusive a borracha que fica embaixo do tanque, por dentro da moto. Depois é um saco pra pegar. Não vou nem tirar essa aqui agora, tenho que tirar outro parafuso aqui. Tirei as borrachas de baixo. Isso aqui fica assim, né. É pra evitar a vibração do tanque. E aí, o tanque simplesmente sai puxando para trás e para cima. Dá uma sacudidinha. É zero força. É zero força. Beleza, galera? Aí tá fora do lugar aqui o tanque. Posso tirar isso aqui daí, que era só para se vazasse uma gasolina da mangueira. Aí com o tanque fora do lugar, o que a gente consegue ver bem na moto? Isso aqui é um batentezinho do tanque, tem dos dois lados, uma borracha. Esse aqui é outro batentezinho do tanque que fica preso ali. Tem até uma abraçadeirazinha que é pra apoiar o tanque. Dá pra ver bem essa parte aqui do quadro, né. Depois eu gravo de cima, mas tá bem inteira. Dá pra gente ver bem essa parte do chassi aqui, né. Esse aqui é um apoio, só um acabamento do tanque, essa parte plástica, né. Aqui, o meu chassi, ele tem umas marquinhas de onde os fios raspam, né. Do outro lado é onde tem o número de série, né, do chassi. Tá um pouquinho marcado também, vou ver se eu mostro lá. Aqui, a gente consegue enxergar bem o cabeçote, né. Que como eu falei, eu acho que eu consegui tirar os vazamentos de óleo que tinham. Tá aqui os dois cabos de vela que vão pra bobina, que também estão ok. Aqui tá um pouquinho marcados só os borrachos. Ali, ó, de atrito. São dois cachimbos da NGK, que você acha fácil, nacional, se precisar trocar. Esse é o ringue da tampa de válvula, eu troquei num vídeo anterior, né, esse é o ringue aqui. Tá aqui os dois cabos do acelerador. Dá pra ver bem, é um cabo novo de acelerador, não é original, mas é um cabo até bonzinho. Tá aqui o carburador, eu já troquei esses parafusos de cima do carburador por parafusos Allen, os Phillips são muito ruins de mexer. Como eu não uso a torneira original, ali eu tenho uma tampinha de vácuo, que tá tampando a entrada de vácuo do carburador. Aqui, ó, o conector elétrico do sensor do acelerador, que tem lá do outro lado, a gente mostra daqui a pouco. Aqui, esses parafusos das braçadeiras estão horríveis, estão meio espanados já, mas graças a Deus não precisa apertar muito, né, que é borracha. Só pra vedar aqui a caixa de ar, né, desse lado e do lado do coletor. E aqui, ó, dá pra ver, eu vou até tirar o cabo da frente, o cabo do afogador da frente, dá pra ver bem aí que o coletor, ele não tá, é, ele tem uma rachadurazinha ali, é uma rachadura só externa, não dá nenhuma entrada falsa de ar aí, mas é uma coisa que com o tempo, talvez, precisa ser trocado. Mas, assim, é tempo mesmo, gente, é bastante tempo, isso aqui é um cortezinho só na parte externa, né. Agora, claro que essas coisas tendem a piorar ao longo dos anos. Agora, assim, só o fato de que esse coletor aí é original e tem 20 anos, e tá indo bem ainda, não tem nenhum vazamento de, não tá dando entrada falsa de ar, já é um louvável, né. Aí, como eu falei, parafusinhos Allen no carburador, o dreno, né, a gente vai tirar esse carburador daí e vai dar uma limpada nele. E aí eu vou postar esse vídeo aqui que vocês estão vendo, e depois eu vou postar o outro na limpeza do carburador separadamente. Beleza, galera? Aí tá aí o torzão da DR, dá pra ver bem sem o tanque, né. Ele não tem nenhum vazamento na base, nem nada. Ele tava com vazamento nessa tampa traseira aqui da tampa de válvulas, e do outro lado na linha de óleo. Que eu vou pegar a câmera e vou mostrar lá agora. Então, aqui, ó, tem um o-ring aqui, esse o-ring tava vazando um pouco de óleo. Eu troquei, eu acho que agora tá resolvido. Eu ainda tenho que dar mais umas voltas com a moto pra confirmar. E aqui, como eu comentei, ó, tem um sensorzinho aqui no acelerador, que ele tá ok, eu já testei ele. Esse sensor só serve pra uma coisa, quando você abre 100% do acelerador, a injeção eletrônica, ela adianta um pouquinho o ponto de ignição. Essa solda aqui eu tive que refazer, porque ele já soltou duas vezes. Eu refiz as duas vezes. É uma solda difícil de fazer, porque não tem muito espaço ali, a solda não pega muito bem. Né? Aqui o coletor. Aqui o reservatório do fluido de freio. Um dia, eu cometi a novatice de tentar abrir isso aqui sem tirar essa chapeleta. E aí eu machuquei um pouco aqui a... Foca a câmera. Eu, hein? Eu machuquei um pouco aqui a tampa. Tá meio arranhada aqui em cima. Que eu esqueci de tirar a chapeleta antes de abrir ele. E aí é isso. Então, galera, eu acho que assim... Ah, sim, o último detalhe aqui, né? Essa chapeleta toda aqui, ela tava com uma massa plástica, né? Pra prender aqui em cima. Vocês podem ver que só tá o parafuso e não tá preso em nada aqui. Tá quebrado. Esse suporte aqui teria uma aba aqui, né? Tá vendo ali embaixo? Aqui tá ok. Eu botei uma roelinha pra ficar bacana. Aqui tá preso, né? Aqui tem uns batentezinhos pro tanque não vibrar muito, né? Aqui, como eu comentei, o outro batente do tanque. Tem que tomar muito cuidado com esses cabos aqui em volta do tanque, né? Eles têm lugar certo pra ficar, ó. Porque se eles não ficarem assim, o tanque pega aqui. Tá, gente? Tem que tomar muito cuidado na hora de colocar o tanque no lugar pra você não amassar os cabos. Eles têm que ficar assim, pra dentro. Beleza? Os dois cabos do acelerador e os cabos elétricos do outro lado. E aí aqui, ó. Mostrando pra vocês, ó. Que tá ok aqui do lado de cá. Tá bacana. Tem a chapeletazinha. E aqui embaixo também. Então ele tá preso em três lugares só esse acabamento aqui. Beleza? Uma coisa que sumiu da moto. Acho que alguém catou, velho. Assim, porque... Aqui tem uma paradinha de borracha que fica aqui pra tampar isso aqui. Que alguém pegou da moto, sei lá, sumiu no estacionamento uma vez, né? Não faz muito sentido ter acontecido alguma outra coisa. Agora que eu acabei de ver aqui, tá bem feio aqui a parte... Tem uma ferrugemzinha feia aqui. Passar o... Teria que passar o fosfatizador aqui. Dar uma limpada e... Passar o fosfatizante. O que mais eu fiquei de mostrar? Isso dá pra mostrar aqui, ó. Os detalhes que eu falei. Eu não sei se a câmera vai pegar bem ali, ó. Ah, sim. Agora pegou, tá vendo? Ali, ó. Os detalhes assim, as marcas, tá vendo? Eu botei tudo pra parte de dentro. Só estético, mas existe. Tá lá também, ferrujadinho. Né? E aí, eu acho que da moto é isso, né? E é isso aí que a gente consegue avaliar a moto aí de cabo a rabo, né? Filtro de óleo é uma coisa que você não consegue olhar, infelizmente, né? Vazamento. Se tivesse algum vazamento aqui, estaria machado de óleo. Como já estava antes, eu dei uma limpada porque eu troquei esse o ringue daqui e daqui, né? De resto, no geral, a moto tá bem inteira. Ah, sim. E a última coisa que eu tinha comentado aqui, ó. Onde tem o chassi. Os números estão inteirinhos. Tá bacana, sempre tá bem visível. Não vai dar pra ver no vídeo. Acho que não dá pra ver no vídeo. Mas aí ela tá assim, meio... Como é que eu vou dizer? A pintura do quadro, nessa parte, já saiu. Tá no metal. Entendeu? Não tem ferrugem nem nada. Assim, aparentemente não tem ferrugem nem nada. Mas a tinta saiu. Dá pra ver a diferença de cor daqui pra cá. Mas ninguém nunca reclamou em vistoria. Sempre pegam o número do chassi bacana. Né? Não tem como eu mostrar ali melhor. Tem gente que coloca uma... Um copinho de guaravita. De guaraná natural. Corta um pedaço, uma garrafa pet e coloca ali. Entre os fios e o chassi. Que é isso que dá o desgaste, né? Os fios ficam todos aqui roçando aqui no chassi. E aí, galera... Esse vídeo gigantesco vai ficando por aqui, né? Ah, quando você tira a lateral, você consegue ver o escapamento por completo, né? As rodas. Eu tinha esquecido de falar, né? Olhar as rodas pra ver se não tem amassado, se não tem beiço, né? Se os aros estão tão bem apertados, você consegue ver isso batendo com uma chave em cada um dos aros, né? Qualquer tipo de chave serve. A gente tem que fazer sempre o mesmo barulho. Se algum fizer um barulho um pouco diferente, é porque precisa dar uma apertadazinha. E aí você só vai lá e pega a chavinha de raio e dá uma apertada nos raios. A dianteira e a traseira. Agora, assim, esteticamente, ela tá cheia dessas manchas, né? Você passa um bombrilho um pouquinho assim e sai, mas... Eu nunca me dei o trabalho de tentar deixar brilhando sem nada, né? Sem deixar nenhuma marquinha. Estética nunca foi uma preocupação minha com moto. E acho que vai continuar não sendo. Porque tem coisa que tá fora do nosso controle. Derrubaram a Burgma e a Burgma tá com um arranhadão na lateral inteira ali. Não foi culpa minha. O cara deu ré, bateu na minha moto e derrubou. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aí, né? Foi o vídeo de... Tudo sobre DR-650. Ou DR-650 de AZ. A gente vê que o nome fica melhor aí pra botar na descrição. Mostrei a moto todinha pra vocês. E aí, o que eu vou mostrar mais em detalhes no próximo vídeo, que eu vou subir... Provavelmente separado desse aqui, né? Talvez eu não grave nem agora. Talvez eu grave só à tarde. Ou segunda-feira, que agora eu tô no domingo aqui à tarde. Eu vou desmontar esse carburador todo aqui. Beleza? E a gente vai ver passo a passo aí dentro do carburador como é que faz pra tirar ele e pra desmontar. Beleza? Galera, agora o que eu vou fazer é dar uma parada aqui no vídeo. Agradeço a todos. Se alguém viu do início ao fim esse vídeo, olha, por favor, posta aí nos comentários que... Acho que merece aí um salve, porque... Acho que é o vídeo mais longo que eu já fiz no canal até hoje. Provavelmente poderia ter feito ele um pouco mais curto, mas a ideia são duas, né? Porque eu tô vendendo a DR, já tem gente interessada, né? Eu queria gravar um vídeo pra mostrar todos os detalhes da moto pra pessoa interessada, né? Pra pessoa se decidir com base em informações concretas, né? Até porque eu tô morando em Belém, é mais difícil, né? É um pouco mais difícil por estar mais longe, né? E é isso. A moto é essa. Por baixo, né? É interessante também olhar... Isso aqui eu já devia ter falado até bem antes, né? De você olhar por baixo do motor aqui na frente, né? Se tem alguma marca de porrada, algum vazamento, não tem nada aqui na moto. A moto tá bem bacana, bem sequinha. Ali o bujão do olho também não tá espanado, né? Isso é bem importante. E... É isso. Esse vídeo vai ficando por aqui, né? DR de A a Z. Tudo sobre a máquina. Defeitos. Qualidades. Na verdade, eu não falei das qualidades, né? Então, beleza. Eu vou dar uma parada no vídeo. O vídeo vai ficar por aqui, galera. Um abraço. Até a próxima. Obrigado por terem assistido. Eu vou abrir... Vou gravar um anexo aqui agora falando das qualidades dela pra botar lá no início do vídeo. Um abração. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.